Vamos começar pelo G1, eleições nos Estados Unidos de 2024 e provavelmente está se confirmando o Trump contra o Biden, o que eu não sei se é uma boa notícia necessariamente, porque provavelmente isso deve resultar na vitória do Trump. Mas é isso, eleições nos Estados Unidos, os resultados da Super 3 terça, que é um evento muito importante das primárias. Eles deixam Trump e Biden muito perto de confirmar as suas candidaturas. Data é a mais importante do período pré-eleitoral americano, Trump pode alcançar o número de indicações já na semana que vem, em 12 de março, Biden em 19 de março, ambos foram adversários políticos em 2020. Eu vi os atores de Hollywood votando ali pelo Partido Democrata e contra o Trump, eu vi o Mark Hamill, eu vi a Cobie Smulders, que eu acho que ela é canadense, mas ela foi naturalizada americana. Cobie Smulders é aquela que fez o How I Met Your Mother, ela era a Robbie. Eu vi alguns atores lá no meu Instagram. Os resultados da Super Terça, divulgados na noite desta terça-feira, dia 5, e na manhã desta quarta, dia 6, deixam o presidente do Joe Biden, do Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, muito perto de confirmar as respectivas candidaturas à presidência dos Estados Unidos nas eleições de novembro. Ambos venceram a grande maioria das prévias dos seus partidos, segundo as projeções da Associated Press, a AP, e já anteciparam a campanha Trocando Acusações. Nos Estados Unidos, os pré-candidatos de cada partido disputam primárias em cada estado e território do país, elegendo um certo número de delegados, que são os representantes, em cada uma dessas localizações. Quem tiver o maior número de delegados ao final do processo se torna o candidato do partido à presidência. A Super Terça ganhou esse nome justamente pelo grande número de votações em um único dia. Historicamente, o dia costuma ser decisivo tanto para o Partido Republicano quanto para o Partido Democrata. Mas importa mais a sigla que está na oposição, desta vez, os republicanos. Biden e Trump varreram os Estados Unidos de costa a costa e praticamente asseguraram a redição da disputa de 2020, que foi vencida pelo Democrata. A confirmação se dará provavelmente nas duas próximas semanas, quando ambos alcançarão o número de delegados mínimos das respectivas indicações. Placar atualizado, baseado nas projeções da Associated Press, mostra Partido Republicano Trump com vitória em 14 dos 15 estados Alabama, Alaska, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah e Virginia. Nick Haley conseguiu vitória em um único estado, que foi Vermont. Foi a pré-candidata republicana que mais ameaçou o Trump. Então, tivemos aí a Nick Haley, que é uma moderada, que venceu em Vermont. Joe Biden, vitória em 15 dos 16 estados Alabama, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Carolina do Norte e Iowa. Jason Palmer, candidato Nanico, venceu na Samoa americana. Trump venceu em outros estados que podem ter sido favoráveis a Haley, como Virginia e Maine, que tem um grande número de eleitores moderados, em tese mais simpáticos a ela. A vitória de Trump nas primárias eleva a pressão para que Haley deixe a corrida presidencial. Ela se disse honrada por ter sido a primeira mulher republicana a ter vencido em algum estado em primárias presidenciais. Aliados dela apontam que o fim da sua campanha pode estar próximo. Segundo a Social Press, Haley assistiu às primárias da Super Terça, perto de sua casa, na Carolina do Sul. Já Joe Biden não enfrentou adversários. As únicas oposições foram votos de protesta em Minnesota, de eleitores democratas insatisfeitos com o apoio de Biden a Israel na guerra de Hamas, contra o Hamas em Gaza. A Globo insiste nisso aqui, né? Que a guerra contra o Hamas não é massacre, queridos. E a vitória do Nanico Jason Palmer na Samoa americana. No início desta quarta, Trump e Biden trocaram acusações em discurso em Mar-a-Lago, na Flórida. Agora, Trump chamou Biden de o pior presidente da história. Biden disse que a eventual volta de Trump na Casa Branca seria um retrocesso. E agora, quando Biden e Trump serão confirmados? Apesar das vitórias contundentes, nem Trump e nem Biden terminaram essa Super Terça como indicados dos seus partidos. A expectativa é que Trump consiga indicação em 1.215 delegados nas primárias de 12 de março, já na semana que vem. Com Biden, o número mágico de 1.968 indicados deve ser alcançado nas primárias em 19 de março. Previsível. Os resultados das primárias antes da Super Terça já apontavam o favoritismo fora da curva de Trump e de Biden, diferentemente de outras Super Terças com disputas acirradas. A votação de Super Terça já foi decisiva, por exemplo, para o ex-presidente Barack Obama, na disputa com Hillary Clinton em 2008 e para Donald Trump na corrida pré-pré-eleitoral de 2016. Os dois acabaram vencendo nas eleições nesses anos. Foi acirrado também em 2012 entre os republicanos e em 2020 para os democratas. O analista político Sam Logan, fundador da consultoria Washington Southern Purpose, projetou para o G1 que a Super Terça deste ano seria a menos importante das últimas décadas. Então foi meio que moleza para os caras saírem candidatos pelo visto. Knives and Roses, que é a democracia para manezão desse xarope... Como é que é? Democracia para manezão? Essa dos xaropes americanos. Sem dúvida nenhuma, né? É um sistema de votação indireto, né? É um negócio muito louco como é o sistema deles. O sistema brasileiro é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Vai aparecer os bolsonaristas falando que é fraude.